Em 19 de outubro de 1901, com o dirigível número 6, de 622 metros cúbicos e motor de 20 cavalos, Alberto Santos Dumont contornava a Torre Eiffel em um de seus grandes feitos que lhe rendeu o prêmio Deutsche. E assim, Santos Dumont provou que o homem podia controlar o seu deslocamento pelos ares e tornou-se o primeiro aviador brasileiro a conseguir confirmar a dirigibilidade dos balões. 122 anos depois, a Força Aérea relembrou este feito, em comemoração aos 150 anos do nascimento de Santos Dumont. E neste 2 de julho, aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a Força Aérea Brasileira realiza a cerimônia de substituição da bandeira nacional, que nessa edição se reverte de orgulho e homenagem. Isso porque essa cerimônia faz parte das comemorações dos 150 anos do aniversário de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação e patrono da Aeronáutica Brasileira. Esta edição especial reuniu o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Cânides da Massena, que foram recebidos pelo comandante do 6º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar, Jefferson César Darout. Também estiveram presentes oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e demais autoridades militares e civis. Ao falar sobre o simbolismo que reveste a troca da bandeira nacional, o comandante da Aeronáutica destacou também a importância de Santos Dumont para a aviação brasileira. Iniciando as nossas comemorações, o que chamamos de Médio Dumont. Santos Dumont é, quem sabe, o grande herói nacional com uma projeção muito grande para fora. Eu acho que Santos Dumont, nesse momento, ele representa a união que todos nós queremos nesse nosso país. E a figura dele, uma figura preocupada com o ser humano, um grande idealista, um grande construtor, um grande gênio. Mas a preocupação sempre é com o ser humano. Quem sabe a gente pegar essa figura de Santos Dumont, seja assim o nosso, o fiel da balança, né? Da balança que tem vários pratos. Eu tenho certeza que Santos Dumont é esse ícone que, neste momento, representa isso que o Brasil precisa em termos de união. Viva Santos Dumont, viva o nosso país. Este emblemático evento contou com a participação de mais de duas mil pessoas que se encantaram com o sobrevoo do dirigível, com as aeronaves da FAB e com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. E o ápice da celebração ficou por conta da apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça, que cruzou os céus da capital federal com suas incríveis manobras. É um símbolo que, de verdade, vai conosco, onde a gente está. Toda oportunidade que a gente tem de lembrar da pátria da gente, a gente usa a bandeira como símbolo que remete. Então, para mim, ver a troca da bandeira e celebrar os 150 anos de Santos Dumont foi, de verdade, uma oportunidade única. Muito legal! Força Aérea é uma inspiração para mim. Eu sempre gostei de aviões e foi incrível essa apresentação, os caças passando aqui muito baixo. Foi muito legal! Brasil, essa é a nossa força!